A Zery foi buffada? Foi. A galera voltou a jogar com ela. O que é um problema, porque sempre que essa campeã aparece, ela é extremamente roubada e a Riot não sabe balancear. Ela recebeu um mini rework, né, na verdade. Vamos ver as mudanças. Recebeu um speed, recebeu dano. Simplesmente buffaram todos os status da boneca. Aumentaram o attack speed dela, a vida, o dano, a armadura, o crescimento de vida. Melhoraram a passiva, o Q, o W, o E, a ult. Esse é o rework da Zery. Rework. Não é buff, é rework. Aumentaram o dano de absolutamente tudo da boneca. Ou seja, tá roubada de novo. O W dela agora virou físico. Ou seja, se você fizer penetração, ele dá mais dano ainda. É, literalmente isso. O projétil tá mais rápido. Tempo de conjuração tá devagarinho, mais lerdo. O W tá custando menos mana. Tá com menor cooldown. Tá ganhando mais dano. A boneca era roubada, eles simplesmente transformaram a boneca roubada de novo. Eu achei que ia ser uma mudança, mas não, é só um buff mesmo. Em todas as skills. Todas as skills e stats. Passiva do Volibear no E. Aumentaram o alcance do U.T. dela. Do... 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 os stats. Que isso? Aumentaram a velocidade de movimento, dano de ataque, armadura, vida, multiplicador de ataque, crescimento de vida, passiva Q, W, E, U, T. Eu tô de cara, mano. Eu tô de cara real, velho. O Q da zero tá com rende menor? Ah, tá. O Q dela que tinha 825 foi pra 750. Por isso que eles buffaram todos os stats da boneca e todas as habilidades dela. Ah, agora faz sentido.